Molecada, eu menti pra vocês. Nem vou fazer a introdução pra esse vídeo, porque, de verdade, eu venho aqui me desculpar com todos vocês. Não somente com vocês mesmos inscritos, mas sim com meus colegas, e sim com meus amigos, e sim com os meus familiares. Porque eu errei, errei, fui moleque, e eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês vejam esse vídeo até o final pra vocês entenderem tudo, o porquê Leo Vlogs mentiu, o que que Leo Vlogs mentiu. Eu quero que vocês vejam o vídeo até o final pra vocês entenderem que sim, eu tive um motivo pra ter mentido pra vocês. Veja até o final pra você entender tudo certo de cabo a rabo essa história, porque eu acho que vocês precisam primeiro saber o meu lado e o porquê eu menti pra vocês. Primeiramente, antes de tudo, venho aqui me desculpar, tá bom? Me desculpar pra cada um de vocês que eu vim mentindo esses últimos meses. Molecada, de verdade mesmo, esses últimos meses, eu acabei implantando uma mentira propositalmente para vocês, meus seguidores, tanto aqui do YouTube, tanto de outras plataformas, e para você, meu amigo pessoal, que vem acompanhando a minha vida um pouquinho mais de perto. Molecada, essa mentira foi implantada certo? Aqui no meu canal nesse último mês, nesse último mês de fevereiro, tá ligado? Essa mentira foi implantada e, simplesmente, para os meus amigos eu estou contando essa mentira desde o mês de setembro, que foi quando tudo isso começou. Ah, Léo, mas do que você está falando? A gente precisa entender o contexto pra sim saber se a gente pode perdoar ou não. Calma, molecada, não foi nada de grave, tá ligado? Foi uma mentira, uma mentira boa. Eu não menti, eu omiti. É completamente diferente. Vamos lá, primeiramente, antes de tudo eu tenho que explicar pra vocês como eu menti, o porquê eu menti e tem um intuito por trás disso. Bom, molecada, pra vocês que me acompanham aqui diariamente já estão ligados que eu, em 29 de junho de 2023 acabei completando 18 anos de idade e assim conquistando a minha maior idade, tá ligado, molecada? E bom, quando uma pessoa completa 18 anos, vem muitas e muitas responsabilidades, tá ligado? E bom, molecada, vocês estão ligados que a partir dos 18 anos você pode tirar a sua carteira de motorista, a sua habilitação que é a meta de várias e várias pessoas e era a minha meta também. E é esse o ponto-chave dessa história, molecada. Dia 29 de junho de 2023 eu completei 18 anos e assim eu já poderia iniciar o meu processo de tirar a minha habilitação, me tornar uma pessoa habilitada, poder pegar o carro, transitar, ir, vir de qualquer lugar sem preocupação nenhuma, sem ter o medo de ser parado, tá ligado, por não ter carteira. Obviamente, você tendo a sua carteira de habilitação e dirige no carro, você está dentro da lei. Esse é o intuito principal, tá ligado, molecada? Com os meus 18 anos completos, molecada, eu já poderia começar o meu processo de tirar minha carteira de habilitação. E isso eu comecei a fazer no mês de setembro, molecada. Sim, eu comecei o processo de tirar a minha habilitação no mês de setembro e foi mais especificamente no dia 13 de setembro de 2023 que eu comecei as minhas aulas do CFC, molecada. Foram aulas online que são os primeiros passos para você conseguir concretizar a sua habilitação. Depois disso, eu fiz a prova teórica. Eu acho que é assim que se fala, senão eu estou confundindo, tá ligado, molecada? Mas eu fiz aquela prova escrita, tá ligado? Passei com muita tranquilidade. E, molecada, depois eu comecei as aulas de volante, molecada. Que é simplesmente você vai lá, entra dentro do carro da autoescola e começa a praticar tudo o que você precisa saber para a grandissíssima prova final. Eu comecei o CFC dia 3 de setembro de 2023, comecei esse processo sem contar nada para ninguém. Molecada, eu já estou tirando a minha habilitação desde o mês de setembro. Quer dizer, eu já estou no processo para tirar a minha habilitação desde o mês de setembro. Só que eu comecei a fazer o meu processo de tirada de carta e eu não contei para ninguém, molecada. Simplesmente, só contei para o meu avô, para a minha avó, para alguns amigos. Na verdade, contei somente para três amigos extremamente próximos de mim, tá ligado? Quer dizer, quatro amigos extremamente próximos de mim e não contei mais para ninguém, tá ligado? Então, tipo assim, eu já estou nessa há muito, muito tempo. Já estou praticamente há cinco ou quatro meses nessa, tentando tirar a minha habilitação. E molecada, hoje é dia 14 de fevereiro de 2023 e amanhã eu vou fazer novamente a minha prova, a minha última prova de volante. E assim, se Deus quiser, nossa senhora aparecer no nome do Pai, do Filho e do Espírito, certo? Vai dar tudo certo. Eu vou passar nessa prova e assim eu já vou poder ter a minha habilitação em mãos. Ah, Léo, mas por que você falou que você mentiu? Porque, molecada, eu menti realmente para todo mundo. Quer dizer, eu omiti para todo mundo falando que eu ia começar o meu processo de tirada de carta somente no mês de fevereiro. Eu estou falando para todo mundo, molecada, até mesmo para vocês que eu só vou começar a tirar a minha carta nesse mês de fevereiro. Eu contei para todo mundo em vários e vários vídeos. Eu venho falando para vocês que eu somente iria começar tudo isso, todos esses processos de tirada de habilitação somente nesse mês. Então, são quatro a cinco meses que são mais ou menos para você tirar a sua carta de habilitação, tá ligado? Então, eu ia começar em fevereiro, eu ia terminar lá para junho ou julho. Eu falei que mais ou menos perto do meu aniversário eu já estaria com a minha carta, só que negativo. Já me adiantei, já comecei esse processo há muito tempo, só que, ó, eu não contei para ninguém. E para arranjar uma desculpa, porque querendo ou não, muitas das vezes que as pessoas me chamavam para sair pela parte da tarde, eu não conseguia. Por quê? No início de tudo isso, eu estava nas alas online, eu estava no CFC. E bom, molecada, para ocultar o que eu estava realmente fazendo, eu falei para todo mundo que eu estava fazendo um curso de TI, molecada. Sim, eu falei, citei aqui em alguns vídeos do meu canal que eu estava indo para o curso de TI, que eu estava fazendo alguma coisa em relação à TI, tá ligado? Falei para os meus amigos mais próximos, meus amigos pessoais. Olha, entrei num curso de TI. Por quê, molecada? De vez em quando, alguns amigos meus me chamavam para sair pela parte da tarde. Ah, vamos fazer alguma coisa, vamos sair para tal lugar. E eu falava, mano, não dá. E para arranjar uma desculpa mais plausível, para eles não acharem que eu não quero sair com eles, simplesmente eu peguei e falei para eles, gente, mil desculpas, eu não consigo sair porque simplesmente eu estou indo para o meu curso de TI. E era todo santo dia isso, tá ligado? Então, eu arranjei uma belíssima desculpa para sim ocultar o que eu realmente estava fazendo que era simplesmente tirando a minha carteira de motorista, só que, ó, em silêncio. Ah, Léo, mas por que você fez isso? Tudo isso tem um motivo e muito, muito, muito plausível, molecada. É simples, o que ninguém sabe, ninguém estraga, molecada. Não queria que ninguém soubesse para ninguém ficar adorando o negócio, para ninguém ficar comentando, porque eu queria fazer tudo isso, molecada, o mais oculto possível pelo simples fato que eu não queria que ninguém comentasse sobre. Então, se eu quisesse que as pessoas não comentassem sobre, era só não deixar-se que elas soubessem do que eu esteja fazendo. Então, é simples, eu não contei para ninguém, molecada. Foram pouquíssimas pessoas que sabem realmente que eu estou, desde setembro, tentando tirar a minha carteira de motorista, tá ligado? E amanhã, dia 15 de fevereiro, eu vou fazer a minha última prova e se Deus quiser, eu vou passar nessa prova, vai dar tudo certo e assim, eu vou poder ter a minha carteira de motorista em mãos, moleque. Mil desculpas, eu tive que mentir para vocês, só que, só que, eu não menti para todos vocês não. Para os membros do canal, por isso que eu falo, molecada, por isso que eu falo, torne-se membro que você vai ganhar inúmeros e inúmeros conteúdos totalmente exclusivos. Eu falo, vocês não botam a fé, os membros já sabem que eu estou fazendo aulas. Deu mês de setembro, molecada, antes mesmo de eu ir lá fazer as aulas, eu já estava conversando com os membros, eu já estava postando o vídeo, eu já estava anunciando na comunidade, os membros já sabem disso há muito tempo, tem vírus exclusivos somente para os membros, eu lá na prova do Detran, tá ligado, molecada? Então, se você não é membro do canal, torne-se, porque se você fosse membro, você já iria saber dessa novidade há muitos, muitos, muitos meses atrás. Molecada, sai muita coisa exclusiva somente para membros, tá ligado? Por isso que eu falo, vale realmente a pena se você tiver condições de se tornar membro, torne-se, porque eu garanto para você que você não vai se arrepender, tá ligado? Mil desculpas a todo mundo que eu menti, então mil desculpas a vocês, mil desculpas por ter mentido para vocês, mas tudo isso foi por um bom motivo, molecada, eu realmente não queria que ninguém soubesse, tá ligado? Eu falei, mano, eu vou ficar quieto e do nada, quando a galera piscar, eu já vou estar com a minha habilitação em mãos, tá ligado? Eu falei, mano, simplesmente não vou contar para ninguém, vou ficar de bico calado para dar tudo certo e está dando tudo certo, vai dar tudo certo e bem provável que quando esse vídeo sair, eu já estejo com a minha carteira de habilitação em mãos há muito tempo e provavelmente já tenho até viajado com o carro, tá ligado? Provavelmente já vou ter gravado o primeiro vídeo com a minha carteira de motorista, meu primeiro rolê habilitado, então mano, está vindo muito conteúdo da hora, está só começando tudo isso, tá ligado? Meu desculpas ter mentido para vocês, amigos meus que estão vendo isso aqui, mil desculpas ter mentido para vocês, mas era necessário, tá ligado? Eu não queria que nenhum de vocês soubesse, somente eu e eu mesmo, tá ligado? Então o vídeo não foi esse, espero que você tenha gostado, tamo junto ali na hora e isso foi, espero que tenha ficado bem explícito, se não ficou, pode me chamar aqui nos comentários ou lá no meu direct do Instagram, arroba leavlogs.t, obrigado a ter visto até a final, mil desculpas ter mentido para vocês novamente, mas foi por um bom motivo, agora, Leavlogs é quase um homem habilitado, amanhã dirá tudo e amanhã eu vou gravar um vlog para vocês, vai sair futuramente para vocês no vlog, se eu passei na prova ou não, aguarde, aguarde. Tchau,